Ah lá, chupa também o chat que tá falando aí, merecia perder, merecia perder, merecia perder minha birosca, é, merecia perder sim o chat aí, linguarudo, se chat horroroso, se chat fuzilânime, se chat ronkfuço, chat horrível, e aí Peck Brothers, se chat aí, vai lambendo, vai chupando, é, vai. Ok, provavelmente, aí, aí fedeu o negócio aqui, porque provavelmente vai ter aqueles, esse casco forte eu vou até manter, porque ele comba com tanta coisa, vou até manter, ele parece uma lendária no meu deck, esse casco forte, catador casco forte. Ok, um crescimento selvagem, provavelmente, ok, um zu, é um zu e zu fedeu, zu é de fedeu o negócio. Não dá pra assistir o desce sem fone de ouvido, porque tava na TV aí, você acabou se envergonhando, Ojiro. Só que eu tava na sequência de vitória, o cara admitindo que ela é 7, turno 1, velho, é, foda, é, foda. Queridos, vamos, vamos argumentar isso aqui, qual a vantagem da moeda que ela é 7, ao invés de, por exemplo, jogar um primeiro turno de Imp, em Diablete das Chamas, né, e jogar o que ela é 7 no turno 2. Argumentem, argumentem, qual a vantagem? Cara, tira muita vantagem disso aí, cara, essa vai ser, eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou ter que remover um pouquinho de, de poder dele early game. Sim, meu irmão ouviu os gritos, mas o microfone nem tá tão, nem tá, nem tá tão, tão alto o microfone, vocês sempre falam, ah, o microfone tá baixo, o microfone tá baixo, e agora, tá baixo? Cadê? Você buffa uma carta, mas ele coloca uma pressão de 2,2 no turno 1. Cara, dá uma vontade grosseira de usar bifurcação pra comprar a carta, mas eu sei que não é o objetivo dessa carta aqui, mas dá uma vontade. Uma vontade? Dá, dá vontade. Será que eu faço isso, velho? A gente tá aqui pra aprender, não é? Dá uma vontade. Dá uma vontade de comprar a carta. Dá uma vontade. Porque de repente eu tiro uma peste em control... Que cagadeiro! 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 Que cagadeiro maravilhosa! Que cagadeiro maravilhosa! Eu nem vou remover isso aqui, porque agora a peste é incontrolável, é muito incontrolável. É muito incontrolável. E ainda tem um mal furo e um peste lento, o ciclo da vida acabou, se caso eu quiser estrondar. Nossa, essa peste incontrolável é muito incontrolável, vai arrebentar com a vida desse cara. Raptores! Nossa, emissário do caos, muito do caos. Muito do caos. Flupfluso Burdio ainda! Ainda mando um déspota arcano elemental. Doce atos, que senso. Cara, eu posso mandar um cascador casco forte, mais um Flupfluso Burdio. Vocês já pensaram nisso? Um cascador casco forte, mais um Flupfluso Burdio no próximo turno pra buffar infinitamente esses caras aqui. Pra ter mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Pode continuar! Isso não pode continuar! Isso não pode continuar! É, não dá pra fazer um Instructor Saronidas, né? Vamos de casco forte. E pelo menos uma remoção gigante. Se bem que se eu mandar uma... Se eu der uma patada aqui, eu removo, tipo, muita coisa, né? Brawl. Tira um valor gigante. Que tal agora... Não, mas eu acho que é casco forte, casco forte, casco forte, casco forte. Que tal agora... Pessoal do chat tá ficando louco aqui. Patada, 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 patada... Ainda acho que é o casco forte, velho. Ah, patada tira quatro. O casco forte me deixa com... Sete, três, sete, três. Ele não vai conseguir tirar isso. Beleza, vamos lá O chat já acertou uma vez Eu tô no controle automático Eu já tirei aqui a minha A minha possível Vantagem Eu já não estou jogando mais Já era Vai ser boa Vai ser boa Vai ser boa É, dá pra ter limpa de qualquer forma Eu que demorei Olha os caras Desesperado Desesperado Pelo menos vocês estão divertindo Pelo menos vocês estão no divertimento Gigante Eu pego a livro Rudir do seu bar Krasco Krasco é forte Mais dois, mais dois Mais dois, mais dois Os ventos gélidos 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 Vamos começar a atacar Porque Ele é um cara Que tem Que ela é sete E aí que ela é sete Não me ajuda em nada Né Lampiâmina Ok Significa que não tem muita carta Ele não tem remoção De turno diária Além de ficar cagando Na mesa Foda-se Ganhei no próximo turno Ele não consegue nem tirar Esses dois Obrigado Vitórias em série Entendi Estou me emocionando muito Chato está dizendo Que eu estou péssimas jogadas Eu estou péssimas jogadas Parece contra-ataque Ok Estamos bem aqui Vou manter isso aqui tudo Que eu estou péssimas jogadas Que eu estou péssimas jogadas Ó O O O mago de De brincadeirinha aqui Ele não tem controle De mesa Ele não tem controle de mesa Pãs 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 Mas eu também não Ai 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 Podosco Eu não Eu sei Podosco É aquela coisa Nunca joguei de Token Druid Estou acostumando ainda Com as possibilidades Da parada Estou acostumando Com as possibilidades Tirar essa desgrana Essa Mocreia Ele vai começar a soltar Spells Vai começar a colocar Traps Se bem que esse Jasp Podia ser uma coisa Que tirasse um Contrafeitiço Um possível Contrafeitiço Ela tem um Contrafeitiço no deck Bom A Dilma Com o Casca Corte Catador Casco Forte É um combito Né Boss dos Fogos Dos Fogos Flatos Com Rugido Selvagem No próximo turno É um combito Mas se eu sumonar Por exemplo Eu tenho 5 cartas Se eu sumono 5 cartas Eu perco 3 aqui Eu não vou gastar Os Fogidos Selvagens Né Eu não sou trouxo Vamos aguardar Eu também não quero ficar Tomando dano na cara Porque ele tem 200 Faribol Alunete Não sei mais o que Ah ué A Dilma aqui A carinha da criança A Dilma fazendo O bonequinho do Lula Entendeu? Tá Chances disso aqui ser Um Contrafeitiço Agora eu jogassei meu Jasp Pra tirar a Mocrae de Mana Chances Tá complexo né Eu esperaria o próximo turno Pra jogar a Dilma Porque esperando o próximo turno Eu tenho certeza Que se por exemplo For Uma Uma runa explosiva Eu não me fodo Se não for uma runa explosiva Eu sei que eu vou ter que jogar Alguma coisa antes Do Boss dos Fogos Fratos Já estou me embaranando Aqui Já estou me embaranando Ok Dilma Rousseff Go Ok Runas explosivas Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos ver agora O que temos aqui Tempestade de cinzas Me fodi Me fodi grande Me fodi gigantescamente GG Perdi Ok Isso é um tempo ou meios Isso é um tempo ou meios Turno 5 Turno 6 Pra ele Acontece 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 Nós vamos perder Pra Dex Rápidos Tchau 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 Tchau